1ª Leitura 2ª Carta de São Pedro Caríssimos Esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chama vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão? O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha, e em paz. Considerai também como salvação a longaminidade de nosso Senhor. Vós, portanto, bem amados, sabendo disto com antecedência, precavei-vos para não suceder que, levados pelo engano destes ímpios, percais a própria firmeza. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, desde agora até o dia da eternidade. Amém. Palavra do Senhor A sessão anterior a este texto terminou com a afirmação de que a vinda do Senhor pode ser apressada, para que apareçam os novos céus e a nova terra onde reine a justiça. O texto que lemos hoje é uma reflexão sobre o estado do cristão que espera a chegada do dia de Deus. O autor desta carta explica que o que se espera são uns novos céus e uma nova terra, nos quais se manifestará Cristo e se realizará, na justiça, o projeto de Deus. Mas, a manifestação do Senhor não se deve aguardar passivamente. Uma vida na piedade e na santidade pode apressar o dia do Senhor, pois torna já presente na história a justiça típica do esperado dia do Senhor. Há, pois, que viver imaculados e irrepreensíveis e em paz, tal como há de acontecer no dia sem ocaso da vida futura. Mais importante do que procurar saber quando será o dia do Senhor é viver na justiça e na santidade. O que realmente conta é a magnanimidade do Senhor que organiza os tempos e a história na amorosa perspectiva da salvação. Os ímpios não conhecem esse designio de Deus, mas os crentes irão conhecendo progressivamente. Música 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 Música